Três coisas que Deus te confirma hoje. Primeiro, Deus manda dizer assim pra você, Salmo de número 35, versículo de número 4. Sejam envergonhados e humilhados os que me perseguem, voltem atrás e se confundam os que tramam mal contra mim. Deus manda dizer, primeiro, ele vai envergonhar aqueles que estão se levantando pra te perseguir e atrapalhar a obra que você tá fazendo neste lugar. Segundo, Deus manda dizer que quem avançou o passo pra tentar te prejudicar, voltará atrás. Te prepara, você vai ver um recuo da parte do inimigo, porque o exército vai ter que bater em retirada. O inimigo não vai conseguir avançar aí neste lugar. Ao contrário, ele recuará. E terceiro, Deus manda dizer pra você que ele vai confundir a mente do inimigo. Deus fala assim pra ti, não te preocupa, eu trago confusão na mente do adversário e ele errará até o caminho da tua casa. Recebe.